Ai caramba, só falta uma hora pra enfrentar o campeão parkour. Beleza, vou pegar 32 blocos de tábuas de carvalho. Ah, eu espero muito que exista a possibilidade do maior jogador da civilização parkour não saber dar um 360. Eu tava prestes a enfrentar o campeão parkour na arena parkour. A pior parte é que eu só tinha permissão de ter 64 blocos pra enfrentá-lo. Eu não tinha ideia com o que o campeão parkour iria me atacar, então eu decidi pegar um pouco de cada bloco. Isso é questão de vida ou morte. Se por algum milagre eu conseguir defender os ataques do campeão parkour, então eu vou ter usado esses blocos pra construir os ataques mais difíceis que eu já tenho em toda a minha vida. Eu queria acreditar que eu podia ganhar aquela batalha, mas no fundo eu sabia que aquele seria o fim da minha jornada. Antes de pisar na arena, me mostre todos os seus blocos. Preciso ver se são mesmo 64. Esses são os blocos que eu escolhi, como pode ver tem 64. Tudo bem, se prepare para enfrentar o campeão parkour. E é isso, de um jeito ou de outro, essa vai ser a minha última batalha na civilização parkour. O portão se abriu e então eu entrei na arena parkour. Era hora de lutar. Se de alguma forma eu conseguisse derrotar o campeão parkour, talvez eu também pudesse salvar a civilização parkour. Mas se eu perder, o que sendo honesto é muito provável, bom, isso só vai confirmar que eu devia ter morrido muito tempo atrás. Por muito tempo eu acreditei que a civilização onde eu morava era justa. Um lugar onde todo mundo poderia subir de nível para ter uma vida melhor. Mas eu estava errado. Eu descobri a verdade. Todo o nosso destino é decidido por três saltos. E que as pessoas no topo da civilização parkour não fazem nada para mudar essa divisão injusta. Infelizmente, por ter descoberto a verdade, eu tive que pagar o preço. E agora eu não posso fazer mais nada. Divirta-se com o campeão na arena. Chegou a hora de enfrentar o campeão pa... Espera, o quê? Você não é um campeão. Quem é você? Tu é um profissional. O que você está fazendo aqui? Eu achei que eu fosse enfrentar o campeão. Ah, sim, é que você tem que me enfrentar primeiro. É, mas pega e leve comigo aí, tá? É minha primeira vez. Beleza, eu acho que eu não vou enfrentar um campeão ainda. Primeiro eu tenho que enfrentar um profissional. Que coisa estranha. Eu nunca enfrentei um profissional antes. Quais saltos um profissional consegue fazer? Eu até já esqueci. No meu primeiro ataque, eu dei um salto de três blocos na vertical. Eu não quis fazer nada muito doido no meu primeiro ataque, porque se eu errasse, eu estaria dando chance para ele me atacar. E acabaria levando dano. Mas felizmente, eu parecia que aquela luta seria mais fácil do que eu pensei. Até que uma coisa aconteceu. Os blocos que eu usei no ataque desapareceram. Na arena parkour, quando usamos um bloco, não podemos mais pegá-lo de volta. E ali eu entendi por que me botaram para enfrentar um profissional primeiro. Era uma estratégia genial. Se eu desperdiçasse todos os meus blocos antes de lutar contra o campeão, eu não teria chance de ganhar. Aí, perguntinha rápida. As pessoas que te colocaram aqui, o que elas falaram? Ah, então, eles disseram que eu tinha que animar a torcida para a batalha principal. Animar a torcida? Tu sabe que não tem ninguém aqui assistindo a gente, né? Eu notei. Acaba logo com isso. Ai, caramba. Eu sou uma pessoa horrível. Cara, essa é a batalha parkour mais estranha da minha vida. Para o meu segundo ataque, eu dei um salto de quatro blocos. E, claro, o profissional não conseguiu replicar. Mas naquela altura, eu não estava preocupado em ganhar. Eu estava preocupado com os blocos que eu estava perdendo a cada ataque. Não tinha como usar mais de dois blocos por ataque. Pelo menos, não nessa luta. Para o ataque final, eu dei um salto de costas. Um salto de costas? Isso não vai ser bonito. Ai, cacete. Ai, maluco. Por essa eu não esperava. Foi uma pena eu ter basicamente desperdiçado dois blocos naquele ataque, já que o carinha nem tentou dar o salto. Mas, pelo menos, eu sobrevivi à primeira batalha parkour sem levar nenhum dano. Ai, então. O que acontece agora? Vou enfrentar o campeão? Eu fiquei lá paradão sem saber o que fazer até que eu vi outro carinha chegando na plataforma. Beleza, é isso. Agora vamos lutar pelas nossas vidas. Bora acabar logo com isso. Então, você deve ser o campeão, né? Eu? Um campeão? Você está me zoando, né? Olha as minhas botas. Eu sou um mestre. Isso aí é a bota de diamante? Ah, são sim. Mas, vem cá. Eu achei que eu fosse enfrentar o campeão. O que está rolando? Você ainda tem que enfrentar dois oponentes antes de enfrentar o campeão. Mas, você não vai passar por mim. Vamos lá, que a luta começa. Ah, isso não é nada bom. Eu vou ter que ganhar mais duas batalhas só para ver o campeão. Estava óbvio que as minhas chances eram mínimas. Mas, isso não me impediria de tentar. Agora, eu ia lutar contra um mestre. Ou seja, eu não poderia segurar os meus ataques. Eu tinha que atacá-lo com os meus saltos mais difíceis. Foi então que eu decidi que aquele seria um bom momento para usar o salto com escadas. Para o meu primeiro ataque, eu fiz um salto de quatro blocos da diagonal sobre escadas. Mas, eu estava lascado. Até para mim, aquele ataque estava facinho demais. Ah, é sério que esse aí foi o seu ataque? Eu achei que o mestre fosse defender o meu ataque com as mãos nas costas. Mas, de alguma forma, ele errou. O quê? O mestre não percebeu, mas eu me liguei que ele construiu o salto do jeito errado. Ele tentou dar um salto mais difícil do que o meu ataque. Eu tive sorte no primeiro ataque, mas isso não aconteceria de novo. Eu tinha que dar um salto mais difícil. Eu usei duas escadas para construir um salto diagonal de quatro blocos. Se eu acertasse o salto, eu só precisaria de mais um ataque para vencer a batalha. Mas, eu errei. Passou muito perto, mas eu não consegui aterrissar na escada. Aham, desperdiçou mais duas escadas, né? Mesmo que você me derrote, você nunca vai ter blocos suficientes para derrotar o campeão. O mestre tinha razão. Os meus blocos estavam acabando. Eu só tinha mais uma escada. E eu não tinha nem terminado a segunda batalha parkour. Eu fiquei observando o mestre construir o seu primeiro ataque. Eu teria que me defender de um salto de quatro blocos sobre gelo. Vai lá, bonção. Usa seus blocos de gelo. Tenho certeza que não tem muitos, né? O miserável acertou. Só tinha quatro blocos de gelo. Até se eu tivesse sorte e conseguisse me defender daquele ataque, eu só teria mais dois blocos de gelo. Eu soltei e quase escorreguei. Mas eu consegui. Ah, essa foi por pouco. Beleza, agora é a minha vez de atacar. Aquela batalha já estava levando tempo demais. E eu sabia o que o mestre estava fazendo. Ele estava tentando fazer com que eu desperdiçasse todos os meus blocos. Mas eu não deixaria isso acontecer. Ou seja, eu só precisava fazer uma coisa. Eu tinha que construir um salto que acabaria com aquela batalha de vez. E eu sabia como fazer isso. Nas batalhas parkour, quanto mais difícil o ataque, mais dano ele causa. E eu iria atacar com um combo mais sinistro que eu já dei em toda a minha vida. Beleza, salto de quatro blocos e salto de dois blocos. Vamos nessa. Eu ataquei com um salto de quatro blocos e dois blocos em 360. Eu consegui. Ah, garoto, eu consegui mesmo. Esse foi o combo mais doido que eu já dei em toda a minha vida. Então, maluco, tua vez. Salto de quatro blocos com dois blocos em 360. Isso é impossível. Eu fiquei olhando o mestre parkour tentar replicar o meu ataque. E ele falhou. E o dano foi tão alto que eu venci a batalha parkour. E... É o certo mesmo. Aquele combo que eu dei com certeza salvou a minha vida. Pelo menos por enquanto. Se o mestre falou mesmo a verdade, eu ainda tenho que vencer mais uma batalha pra poder enfrentar o campeão. E eu não podia fazer nada. Eu dei uma olhada redor pra ver se teria como eu fugir dali. Mas fugir seria impossível. A única forma de sair da arena seria continuar lutando. Do outro lado da arena, o portão se abriu e o terceiro oponente veio na minha direção. Efbo, você veio de longe, mas a sua jornada termina aqui. Você não vai enfrentar o campeão porque eu vou te derrotar. Vamos começar. Beleza, vamos nessa. É só mais um mestre. Eu já derrotei um antes e posso fazer isso de novo. Se eu vencer essa batalha com alguns combos parkour, eu ainda vou ter blocos suficientes pra lutar contra o campeão. Pro meu primeiro ataque eu decidi dar um salto de quatro blocos. Eu achei aquele combo bem dificinho, mas eu não sabia com quem eu tava lidando. O mestre replicou o meu ataque perfeitamente. O meu ataque não teve sucesso. E agora eu tava lascado. Diferente de todas as pessoas que eu já enfrentei nas minhas batalhas parkour, aquele mestre não tinha medo de me atacar com seus próprios combos parkour. Infelizmente pra mim, aquele salto foi bem mais difícil que o meu. O meu segundo ataque seria um salto que eu nem sabia se era mesmo possível. Ele era distante demais, mas eu tinha que tentar. A minha vida dependia disso. Eu tentei defender o ataque, mas eu dei impulso demais. O ataque me deu cinco corações de dano. Ah, isso não é bom. Isso não é nadinha bom. Eu consegui recuperar dois corações, mas agora tava começando a sentir fome. Era isso. Sem segunda chance. Eu não teria mais regeneração. Eu tinha que replicar aqueles saltos. O mestre parkour me atacou com um combo mais difícil ainda. Dessa vez ele usou gelo e correntes. Mas por algum milagre, eu acertei. Ai caramba, como foi que eu consegui fazer isso? Aquele mestre era muito bom. Não importava qual salto eu pensasse, eu sabia que ele replicaria. Por isso eu teria que fazer uma coisa que nunca foi feita na história das batalhas parkour. E eu vou ter que dar esse salto de primeira. Eu finalizo com um salto de três blocos sobre velas. E é isso aí. Vamos nessa. É, eu acho que eu vou morrer. Vamos nessa. Vaso de flores pra corrente, corrente pra um salto de costas, salto sobre cerca com 360, salto diagonal pra vela. E eu, eu, eu consegui. Eu acabei de dar o combo mais difícil da história das batalhas parkour. Hathbo, o campeão me deu a missão de fazer com que você não subsiste nível, mas agora eu me dei conta que não é possível. O seu parkour vai além das minhas habilidades. Você tem meu respeito. Boa sorte contra o campeão. E antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o mestre saltou, desistindo da batalha. Eu venci a terceira batalha. Ou seja, agora eu posso enfrentar o campeão parkour. Então era o campeão parkour que tava tentando me impedir de subir de nível esse tempo todo. Tantos saltos incríveis pra morrer pelo campeão. Finalmente. Bem parado na minha frente tava o campeão da civilização parkour. Queria batalhar comigo? Eu estou aqui. Mas isso acaba agora. Então o campeão parkour começou a construir o seu primeiro ataque. Era um salto de cinco blocos? Se você vencer a batalha, vai se tornar o campeão parkour. E então poderá editar as regras. Mas a civilização parkour é minha. E eu nunca perco. Então o campeão parkour deu um salto de cinco blocos. Não é possível. Não é. Eu não vou conseguir. É isso. Esse é o meu fim. Não tem segunda chance. Não tem como pedir ajuda. Ninguém pode me tirar daqui. Eu perdi. Eu não vou conseguir salvar a civilização parkour. Eu abri os meus olhos e tava num lugar que eu conhecia muito bem. Eu tava na camada inferior. Bem no templo parkour. No nível dos profissionais da civilização parkour. Eu abri o meu inventário e vi que tava usando botas de couro. Eu tava lutando contra o mestre parkour. E agora eu sou um noob de novo. Eu decepcionei todo mundo. Eu devia ter salvo a civilização parkour. Mas eu... Eu não salvei. E agora o campeão pode fazer o que quiser. Nunca mais alguém vai conseguir subir de nível. Nunca mais alguém vai ser livre. As pessoas arriscaram suas vidas porque confiaram que eu as ajudaria. E eu falhei. Tudo foi em vão. Agora eu tô na camada inferior de novo. Eu não tenho mais vitalidade. Eu não consigo nem mais dar saltos maiores do que de dois blocos. Acabou. O coroa me deu o último passe pra subir de nível. E mesmo que eu conseguisse subir de nível de novo... Por quê? A única forma de salvar as pessoas é subindo de nível. Mas... É impossível vencer o campeão. Ai... Agora não é mais comigo. Eu não posso fazer mais nada. Bom... Talvez eu volte pra prisão parkour. Pelo menos lá eu vou poder comer uma comidinha melhor do que carne e frango cru. Na camada inferior novamente, não é? O quê? Talvez eu estivesse errado sobre você. Errado sobre mim? Pera... Quem é você? Algo me diz que você já sabe a resposta. O biscoitão se virou e ele tava usando botas... De nederita. Ah, eu nunca mais quero dar esse salto de novo. Deve ter algum deus parkour tomando conta de mim. Você é o deus parkour? Mas você é só uma lenda. Então, foi você que me ajudou? Eu não criei a civilização parkour para que as pessoas fossem separadas. Mas o nosso campeão tinha outros planos. E você queria que eu impedisse o campeão, mas... Eu não consegui. Desculpa ter te decepcionado. Eu achei que eu fosse bom. Eu achei que eu ia conseguir. Fala como se não houvesse mais esperança. Mas... Eu não posso fazer mais nada. Eu voltei a ser um noob. Eu não posso mais pegar um passe. Eu não tenho nem mais vitalidade. O que um salto de um bloco pode fazer contra um campeão parkour? Enquanto conseguir saltar, sempre haverá esperança. O deus parkour deixou cair um par de botas no chão e então foi embora. O que que tá acontecendo? Então, eu fui pegar as botas que o deus parkour deixou pra trás. Elas não eram botas comuns. Eram botas de diamante. Só o campeão parkour pode usar uma dessas. E agora eu tenho uma. Eu joguei fora as minhas botas de couro e calcei as botas do campeão. Na hora, a minha barra de fome encheu e eu passei a ver o que tinha na camada superior. Ai meu Deus, que doideira. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Eu não sei onde o deus parkour conseguiu essas botas ou porque ele confiou elas a mim. Mas não importa. Essa é a minha segunda chance. Eu não sei como eu vou conseguir voltar ao topo. Mas eu vou dar o meu jeito. A vida de todo mundo depende disso. E é por isso que eu vou salvar a civilização parkour. E é por isso que eu falo. E é por isso que eu vou salvar. E é por isso que eu vou deixar pra você. Obrigado.